No Maranhão, um bebê nasceu dentro de um helicóptero. Um milagre que veio do céu. A mãe foi socorrida de helicóptero porque na cidade de Santo Amar, onde ela mora, não havia condições de fazer uma cesariana de emergência. Segundo a médica lá, inclusive a criança já tinha vindo a óbito, e ela queria que a gente pelo menos salvasse a mãe. Meia hora de voo e... Dentro da aeronave, ter o trabalho de parto, ser espelhido e essa criança realmente, que estava dada como morta, dá um choro, um grito de vida. Foi nesse espacinho no helicóptero da polícia que a criança nasceu. Bem ao lado do comandante Onildo, lá no alto mesmo. É indescritível a emoção. E finalmente, mãe e filha chegaram até o hospital em São Luís, e aqui, além de receber todos os cuidados necessários depois do parto, a criança também ganhou o nome sugerido por um médico, e que tem tudo a ver com a situação que ela passou. Esse chororô aí, muito provavelmente quer dizer Prazer, pessoal, eu tô bem. E me chamo Vitória. 50 centímetros, 4 quilos e 300. Uma meninona que virou o xodó da equipe médica e da mãe, que já tem outros quatro, mas que nasceram aqui embaixo mesmo. Quando ela estiver maiorzinha, aí eu vou contar pra ela direitinho como é que foi a vida dela, de ver ela no ar. No ar e pelas mãos de uma equipe que vai lembrar pra sempre dessa vitória no céu. Salvar a vida é tudo. Tudo. E isso aqui eu nunca vou esquecer. É pra toda a vida. Uma experiência não é que ganhei o dia, não. Ganhei a vida.